Olá caros cursistas, estou seguindo com o curso de acessibilidade metodológica em ensino de química estudantes surdos. Eu sou Maria Raquel e estou acompanhada da professora e intérprete Regina. O tópico será tempo verbal em libras. O nosso objetivo será conhecer os marcadores de tempo verbal. Passado, presente e futuro em libras. Para marcar o tempo presente são utilizados os sinais para hoje agora. Nem sempre é necessário fazer a marcação do tempo presente. O passado Nós marcamos com o sinal de passado Antigamente Ontem E suas variações Anteontem Antes de ontem Para marcar o futuro Utilizamos os sinais de Futuro Amanhã Depois E assim encerramos o tópico de tempos verbais Ficando com a frase Nunca é perda de tempo que você consegue aprender algo Bons estudos! Vamos é E aí Outro E aí E aí E aí